Dê mais imóveis, dê mais imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa aqui na região do Balneário Gaivota, 400 metros aqui, pessoal, é o mar, pertinho aqui da avenida principal aqui do Balneário Gaivota, terceiro centro comercial, KM337, você tá na rodovia, 336 dá uma reduzida, você vai entrar no 337, que é a marginalzinha ali à direita, passa por debaixo do viaduto ali, pessoal, bem seguro, principal do Gaivota, tecendo aqui sentido praia, 400 metros é o mar, você já tá aqui nessa maravilha, gente, ó, casa, tem a parte de cima lá que eu vou mostrar, tem lá em cima, pessoal, atrás tem uma edícula e tem a piscina também, gente, que bacana, tá? Vamos começar a mostrar aqui, a frente é 10 de frente por 26, dando uma área total aí, 260 metros de terreno, portão, alumínio com vidro, sabés, eletro, tudo padrão novo, faz tudo pro lado de fora. Eu tenho, pessoal, essa casa aqui, no vídeo aí já, um tempo atrás, a proprietária comprou, precisou ir embora, tá precisando ir embora pra ir pra outro estado, por isso que ela resolveu colocar pra vender, tá, gente? Tá no nome dela, comprou, pagou, já passa a escritura pro nome, tá? Toda demais imóvel que faz o levantamento, como foi feito pra ela aqui, segurança. Legal, gente, rua pavimentada, já tem rede de esgoto sabéspio, calçada cimentada, posse sabéspio, tudo padrão novo. Você tem, pessoal, esse jardim aqui na frente, tem a ducha ali, chapéuzina de alvenaria, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, já vou entrar já. E olha que rua boa aí, gente, ó, calçada, piso antiderrapante, e a frente, ó, todinha isso aqui, tá? Aquela parte de cima é todinha aberta, fazer uma festa, né, aproveitar, tem calha, o muro aqui, ó, é o muro da casa, tem esse corredor, mas vamos mostrar a casa aqui. Garagem, pessoal, vocês viram aí, dá pra colocar três, quatro calços cegados, aqui a gente tem um alumínio com a tela, porta, pessoal, em madeira maciça, pesada, chave tetra, e tá aí, ó, a sala. Deixa eu dar uma virada aqui, ó. Olha o tamanho dessa sala, pessoal, ó, que sala boa que você tem aqui, tá? Vitro, madeira, vidro e a grade, né? Tá aí, ó, sala a gente tem, bem grande. Ali, ó, cozinha, deixa eu mostrar a cozinha aqui já. Pessoal, ó, o banco, cara, aqui é tudo em granito, aqui aproveitou o canto, ó, alumínio com revestimento, alumínio, granito, tudo granito. E tá aqui a cozinha, você vê que eu nem acendi a luz, pessoal, essa aqui é a porta da cozinha. Tô sem a chave, porta boa também, madeira maciça, gente. Tá aí, ó, o vitro, tudo com revestimento. Então a cozinha tá aqui, a sala, e aqui a gente tem os dois dormitórios, ó. Entrando aqui já, banheiro social, um banheiro, pessoal, bem grande, soleiro aqui tudo em mármore, aqui mármore também, ó, revestimento. Tudo sequinho, casa fechada, não tem cheiro de umidade, tá, pessoal? Aqui, ó, tem a tela, a grade, o banheiro. Aqui, ó, já é um dormitório, primeiro dormitório, ventilador de teto, tudo madeira, tela, madeira, e você tem a grade. Tá aqui um dormitório. Aqui já é o segundo dormitório. Tudo padrão, né? Janelas, piso, ali, ó, aproveitou madeiramento na parte de cima, ali é alvenaria, fechou. Pessoal, localização espetacular. Próximo aqui da prainha do Rio Coca-Cola, comércio do Gaivota, tudo de bom, viu? Você tá no comércio, você tá na praia, região boa. Agora eu vou dar a volta, porque tá fechada aquela porta ali, tá? Vamos lá? Ó, tudo coberto essa parte aqui, ó, tudo de laje. Agora eu vou mostrar o corredor aqui. Ó, pra você plantar aqui, ó, gostoso, ó. E aqui, ó, lembra? Ó, gancho pra rede, a porta da cozinha. Aqui, ó, você tem a tela. Tela. E aqui você tem a lavanderia, ó. Dois tanques. Tudo laje aqui também. Dia bonito fez hoje, hein? Aqui é o revestimento. E aqui, pessoal, a piscina, ó. Tava coberto ali, teve que descobrir. Mas eu já volto pra cá já, tá? Porque tem a parte de cima que eu vou mostrar. Piscina em alvenaria. E a empresa que fez, eu conheço, pessoal, nota 10, tá? Coisa boa mesmo, tá? E aqui, gente, ó. Não vou conseguir mostrar também, mas eu vou ser só solicitar o vídeo antigo. Pra me mostrar que tá trancado, ó. Tem aqui, ó, um banheiro. E aqui você tem um dormitório. Tudo com revestimento. Tudo em laje. Tem mais uma pia aqui. Aqui, gente, ó. Tem o 3 e 1. Que é o fogão, o forno e a churrasqueira. E a bancada ali em granito. Tá aí, ó. Então tem aquela parte ali. Vou mostrar agora a parte de cima. Gostoso aqui, ó. Vamos subir lá. Escada aqui, caracol. Aqui a gente tem uma ideia da piscina, gente, ó. Pessoal, aqui, ó. Posso falar uma coisa? Cobria. Piscina aquecida. Investe aí, pessoal. Um inverte chama, né? Um aquecimento hoje. Eu já falei no vídeo aí, que eu fui pesquisar. Não sei se tem menor, né? Mais 15 mil reais. Você usa a piscina o ano todo. Tá facinho aqui, ó. Só fechar essa parte aqui. Né? Ou não quiser fechar, só ter que colocar a capa. Aquela capa térmica, né? Com a bolha pra baixo. Então você tem piscina o ano todo. Investindo aí, pessoal, 15 mil reais. O consumo, se quiser. Eu tenho uma tabelinha aqui. É só passar pra vocês, quem solicitar. Quanto você vai gastar pra manter ela. E olha a parte de cima que você tem aqui, ó. E um bairro bom, gente, ó. Escuta. Tô escutando aqui o mar. Silêncio, paz. E olha o que você tem aqui, ó. Na parte de cima. A praia, pessoal, tá lá, ó. Pertinho. Escuta o barulho do mar. Ó, tudo com pingadeira aqui a parte de cima. Tem essa parte aqui. Que tem mais um banheiro. Ó, mais um banheiro. Madeiramento. Telha romana. Ó, tem esse espaço aqui. Tá aí, gente, ó. E olha o telhado, ele tudo com calho, ó. Deixa eu abrir aqui agora, ó. Ó, tem esse corredor. A gente passa por aqui. Tem um portãozinho aqui pra pet. Ó, tudo com granito essa parte aqui, ó. Só não pode pular daqui, hein, gente, ó. Tudo com granito. A volta todinha, ó. E olha a caixa d'água. Bonita que você tem aqui, ó. Da forte e leve. Tem duas. Tem um suporte aqui, ó. E olha que legal, que bacana que a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tudo com granito aqui, ó. A frente tá aqui. A avenida tá ali. Pessoal, gostou? É só agendar uma visita, viu? Tá ocupado, insiste. Essa tá fácil. A chave tá na D+, imóveis. Só agendar, descer até imobiliária. A gente vem até aqui, tá? Então você ganha todinha essa parte aqui, ó. Coisa boa aqui. Piscina agora eu vou mostrar. E já vou finalizar. Deu aí quase oito minutos de vídeo. Vou ver se eu consigo colocar uma imagem aqui de drone aqui da Praia do Gaivoto. Pra gente ter uma ideia, né? E aguardar vocês aqui, pessoal, ó. Gostei dessa área aqui, ó. Sol pega a dia inteira aqui, pelo que eu vi. Ó, vamos descer. E vou mostrar agora a piscina. Voltando aqui, ó. Motorzão bom. Se quiser fechar amanhã depois aqui, fecha. Piso aqui é tudo. Pedra mineira, antiderrapante. A escadinha aqui da piscina. Olha que coisa, banco molhado, hidro. Aproveitou, né, gente? Ó, espacinho bacana aqui. Aquece, pessoal. Vale a pena, viu? No verão aí, ó. Nessa época de frio aí, você vai gastar um pouquinho mais de energia. Mas no verão, tem a tabelinha aqui. Eu passo pra vocês aí. Interessante. Se quiser, quer ser, tá? Que vale a pena, pessoal. Você fecha aqui, você fica com... Você curte aí o ano todinho, tá? Quem gosta de ir pra praia, vai pro mar. Quatrocentos metros. Piso antiderrapante aqui. Quem gosta de ficar na casa aqui, sossegado, vai ficar aqui. Tá bom, pessoal? Aguardando vocês aqui. Obrigado. E até o próximo vídeo. Dê mais imóveis. 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 Amém. Amém. Amém.